O dia que vem do sol, a filosofia do Hegel, tem sido considerada a filosofia da língua, como o lebreton, a Erobrin... Acho que desde o final dos anos 90, mais ou menos, há um debate teórico dentro das artes e da filosofia sobre essas mudanças na prática artística. Práticas relacionais e contextuais estão dentro de um foco, num debate de teóricos que tanto a criticam como a celebram veementemente. Essa arte com essa prática contextual tem muitas fases. Vai se chamar de arte engajada, intervenção urbana, arte situada, arte contextual, arte etnográfica, o giro ético das artes, como diz o Paul Rancière, a virada social da arte, arte sociológica, ativista. Junto a esse discurso, nós ouvimos o tempo inteiro falar de um artista, um artista pós-estúdio, onde o ateliê, como conhecíamos, desaparece nessas novas práticas. Então, por um lado, porque ele vai dar do ateliê para a situação, para uma arte situada. Segundo, porque essa prática artística está ficando um pouco diferente, digamos assim. Ou ela vai para uma arte relacional, uma arte que se estabelece a partir das relações sociais, ou a partir de uma espécie de terceirização, uma arte prestadora de serviços, digamos assim. Ou uma arte ativista, uma arte que se engaja politicamente mais claramente. Tanto que essa discussão enorme sobre o que é... As duas últimas bienais, eu acho que são dois pontos de vista do que é entendido essa política na arte. A Bienal da Lisete e a Bienal do Moacir e Aguinaldo, são duas maneiras de perceber o que seria uma espécie de política na arte. Então, para a gente não ficar declarando mortes e fins à torta e à direita, eu resolvi trazer uma parte da minha dissertação de mestrado primeiro, depois da tese de doutorado, em que eu já fiz revisões, é óbvio, defendi em 2002, e que se chamei de O Ateliê do Artista Tramas do Intervalo. Não sei se vocês conhecem o conto do Balzac, a obra Prima Ignorada. Então, quem não conhece é dever de casa. Para todos, ele é a obra Prima Ignorada do Balzac. Nesse conto, Poussin, que é um jovem artista, ele vai visitar pela primeira vez o ateliê de um mestre, o mestre Pórbos. E ele sente... Eu vou ler o trecho que está na epígrafe da minha tese, da minha dissertação. Eu vou confundir dissertação e tese serpenteiro, porque uma dissertação é outra tese, mas vocês compreendam, né? Em fim de 1612, numa fria manhã de dezembro, um rapaz, cujo vestuário era de modesta aparência, passeava em frente à porta de uma casa situada na Rie de Grand Augustinien, em Paris. Depois de, por muito tempo, caminhar por aquela rua, com a irresolução de um amante que não ousa apresentar-se em casa de sua primeira conquista, Por mais fácil que ela tivesse sido, acabou por transpor o umbral daquela porta e perguntou se o mestre Francisco Pórbos estava em casa. Ante a resposta afirmativa que lhe foi dada por uma velha entretida em Varreiro, uma sala baixa, o jovem subiu agilmente os degraus, detendo-se em cada um deles como um cortesão noviço, inquieto pelo acolhimento que lhe faria o rei. Quando chegou ao alto da escadaria de Caracol, ficou um momento no patamar, hesitando se usaria ou não a grotesca aldrava que ornamentava a porta da oficina onde devia trabalhar o pintor de Henrique IV, ao qual Maria de Médici preferiu Rubens. O rapaz experimentava essa sensação profunda que deve ter feito vibrar o coração dos grandes artistas quando, em plenos entes da mocidade e do amor pela arte, enfrenta um homem de gênio ou alguma obra-prima. Bom dia, mestre. Porbes inclinou-se respeitosamente, deixou o rapaz entrar por julgar o trazido pelo ancião, entrou o mestre Freimhofer junto, e preocupou-se tanto menos por ele por ter o neófito permanecido sob o encantamento que devem ter experimentar os pintores de vocação ante o aspecto do primeiro ateliê que vem e onde se lhes revelam alguns dos processos materiais da arte. Ou seja, houve sempre um certo fascínio sobre o ateliê. É o lugar da epifania da obra, o lugar onde se encontra a secreta intimidade do artista, o olhar de uma origem da criação. Só que, turvado a esse fascínio, eu coloquei um aforismo do Sioran que é mais ou menos assim. Essa espécie de mal-estar quando pensamos e imaginamos a vida dos grandes homens. Às duas horas, o que fazia Sócrates? O que fazia Sócrates? O que fazia Mondreão? O que fazia Picasso? Ou seja, a esse fascínio sempre esteve turvado um mal-estar das pequenas coisas, do pequeno cotidiano. Esse mal-estar dos processos e dos dias vulgares. E um olhar mais próximo, mais aproximado do ateliê, esse mal-estar sempre invade. Quando eu fui estudar os ateliês, eu percebi que havia sempre um porém, sempre uma conjunção adversativa que traia os discursos. O discurso da arte, o discurso dos artistas, todos os discursos consagrados. Havia sempre alguma coisa dúbia no ateliê. Eu fiquei imaginando o que seria, então. De um lado, a origem. A ideia da criação, o lugar da criação. Do outro, essa periferia, essa margem, esse cotidiano. Olha, o ateliê pertence ao universo da arte, mas é extrínseco à obra de arte. Ele se situaria naquilo que Derrida, a partir de Kant, chamou de esparega. A moldura, o museu, a montagem, a academia. Só não inclui o ateliê. Bom, eu incluiria. O ateliê, justamente, ele está entre essa origem e essa margem. E ele acaba sendo, sobretudo, um entre. Um intervalo, onde que é o sagrado e o profano da criação, o dentro e o fora. O que pertence à arte, o que é exterior, se confundem. É uma fronteira tão vazada quanto rígida, por vezes. Então, eu dividi a minha apresentação em três partes sobre o ateliê. A primeira seria a representação, as representações pictóricas do ateliê. A segunda, os momentos das dissoluções, flutuações da arte, do ateliê. E o terceiro, o que seriam os ateliês contemporâneos, se tais coisas existem. Basta ver que, durante uma espécie de historiografia do ateliê que eu vou apresentar, vocês vão ver como a noção de ateliê está profundamente vinculada à noção de arte, à noção de obra, à noção de artista e à noção de espectador. Todas as modificações que vão acontecendo na função e na figuração do ateliê são mudanças que acontecem nessas outras noções da arte. E, mais que tudo, há sempre um porém. Há sempre algo que trai. Então, todos esses discursos que conhecíamos, vocês vão ver que desaparecem no momento seguinte. Continuando o conto do Balzac, porque eu vou recuperá-lo em vários momentos, Poussin, Nicolas Poussin, ele vai lá, visita o ateliê do mestre Porbus, encontra lá o mestre Frenhofer, no ateliê do mestre Porbus. E o Frenhofer, ele era o único discípulo de um pintor flamengo chamado Mabuse. E ele começa a falar que ele estava pintando a sua grande obra-prima, que seria La Belle Noiseise. Na tradução mais ou menos literal seria a linda brigona, a bela brigona. Só que ele não mostra para ninguém, ele não deixa ninguém ver a obra-prima. Só que ele quedou-se encantado pela namorada do Poussin. E o Poussin, para poder ver a obra, faz uma troca com ele. Ele diz assim o seguinte, olha, eu empresto ela como modelo se você deixar nos ver a obra-prima ignorada, desconhecida. Enfim, há uma certa... Ela ficou profundamente chateada, a Belle Noiseise. Claro, não deixa de ser uma certa prostituição em nome da arte. Mas essa é uma das violências que em vários contos sobre a arte vocês encontrarão. E tudo bem, ela vai. Vão eles lá, o Poussin e o Pobos, que é o outro mestre, dentro do ateliê, conhecer finalmente a obra-prima ignorada. Quando eles chegam, eles veem uma grande tela, onde só tem rabisco de cores e uma cama de cores. Vocês imaginem um pólo que no século XIX tinha de cores. No cantinho, um pé. Sobrava um pé. Um pé. E aí o mestre, Feinhofer, começa a falar sobre a maravilha, sobre a sua obra-prima, de como ela tinha vida, como ela saía do quadro, como era maravilhosa. E realmente o pé, segundo pensava Poussin e o Pobos, o pé era como se fosse vivo, era como se fosse uma carne. Ele continuava a falar, continuava a falar, num determinado momento, Poussin vira e diz assim, mas não há nada aí. E o mestre Feinhofer fica colérico, no primeiro momento, e depois ele diz que, é, eles saíram, foram embora. No dia seguinte, eles souberam que o mestre Feinhofer botou fogo, quer dizer, pegou fogo, ele não disse que ele colocou fogo. O ateliê, a obra, o mestre, foram queimados. Cezanne falava que Feinhofer era ele. E ele dizia, eu direi a verdade, eu preciso encontrar a verdade da arte e direi a vocês. Brassai, quando foi fotografar o ateliê do Picasso, que, se não me engano, era na mesma rua do... Não, não, mentira, estou mentindo. É que o Picasso morou numa da mesma rua do mestre Feinhofer. Quando ele foi... estava nervoso, porque todo mundo sabia que o Picasso era meio genioso, né? Quando ele foi, ele descreve esse momento em que ele se sente como o Poussin, nervoso em entrar pela primeira vez no ateliê de um grande mestre. Então, vamos aí. Vamos, se eu não for continuar, porque vocês vão ver que algumas histórias vão se tramando a essa, que são muito curiosas. É óbvio que, na Idade Média, não existia a noção de ateliê, como entenderíamos depois. O que existia eram estruturas corporativas, onde a figura do artista individualizado não existia. Então, o ateliê, como o tempo, ele não é interessante durante a Idade Média, né? Vai ser no ateliê de Jodo, né? Que vai se começar a uma certa mudança de sensibilidade e que se esboçariam os primeiros fundamentos de uma individuação, tanto da representação artística, como da própria figura do artista. Onde eles vão, a partir de então, reivindicar de sua própria mão. É óbvio que a noção de indivíduo também não existe na Idade Média. Muito menos a de artista, como a conhecemos hoje. Esse é São Lucas se retratando a Virgem, de 1440. E esse é Mabuse. Mabuse é o mestre do mestre Frenhofer, no conto de Balzac. Consta-se que esse talvez é o primeiro ateliê, onde aparece a primeira representação do ateliê, onde aparece São Lucas se retratando a Virgem. O ateliê é o espaço da criação, mas ele está no ateliê. Ele não está numa igreja, não está numa corte celeste, etc. É a primeira vez que ele aparece como ateliê, como ateliê laico. Vocês sabem que a lenda de São Lucas retratando a Virgem começa lá pelo século VI, mais ou menos. É uma representação recorrente dentro da história da arte. Provavelmente porque Lucas, dentro do Evangelho de São Lucas, é o que mais trata, mais próximo e mais narra a história de Maria e do filho. Então, esse é um tema recorrente. São Lucas está retratando a Virgem, mas eles não estão em um espaço inexpressivo em uma igreja ou morada da Senhora, em outras versões do tema. O ambiente que o acolhe é um interior laico. Maria visita o local de trabalho do apóstolo e o enche de graça por sua presença. Ao fundo, a abertura para a cidade exterior que se mostra em suas catedrais e cenas do cotidiano. É no ateliê que se realiza a passagem entre um mundo sagrado e outro profano. É para o ateliê que o artista reclama o reino do prodígio do dom, esse reino onde se dará a manifestação de um nome. O ateliê é onde Maria lhe segreda o mistério da criação, o mistério de um ventre fecundado por um nome. Um nome que anunciaria o artista como criador, o homem como indivíduo no centro do universo. Um nome que descortinaria o homem a imagem de sua face. E o artista, que um dia também se chamará divino, gênio, reivindicará para sua obra a sua assinatura, seu próprio nome. O que se esboçava no quadro de Mabuse era um nome que será um dia glorioso, que é o nome do autor. Ou seja, Bom, voltando, falando que é no Renascimento que também surge o quadro de Cavalete. Ou seja, é quando o quadro sai da arquitetura, onde o quadro começa a exigir a moldura, onde ele sai da catedral e ele começa a... É o momento em que ele escava a janela pictórica no mundo, né? Onde ele passa, a obra passa a ser... Passa a ser aquela passagem entre a imanência e a transcendência. E o ateliê passa a ser a moldura temporária entre a gênese da obra e o momento de sua saída para o mundo. Ou seja, está profunda realmente ao relacionado em que a obra sai da arquitetura e vai... e começa a circular pelo mundo. No século XVII, tendo necessidade de um pretexto religioso, o tema vai ser explorado principalmente de duas formas. A primeira, na sua alegoria convencional, louvando a vocação do artista, como se jame em Simolaner, exemplifica a maneira como a música, a rival. A rival da pintura está presente valorando a pintura como atividade suprema entre as profissões do mundo. Ou como o laboratório do alquimista, esse quadro de Estradano, de 1570, é justamente o artista ilusionista que quase desaparece em um espaço sombrio, abarrotado de utensílios. O ateliê é esse interior material onde se processa a transmutação e purificação da matéria, onde se realiza a obra que, deixada a posteridade, transgredirá a morte, essa falta inderente à carne que o pecado original inseriu em todas as substâncias. O ateliê é o laboratório que exerce fascínio como local onde se encerra a magia e a erudição, no qual a sabedoria secreta do artista alquimista exercita sua habilidade em desvendar o mistério dos elementos. Voltando aqui ao ateliê, onde a pintura tenta se igualar à música, esse é outro dado curioso. O ateliê, a palavra vem do francês, tem talher em espanhol, ela vem de astula, a palavra vem de astula, que é do latim que significa sobra, lasca de mármore de madeira. E o estúdio, que era como se chamava na Itália, vem da universidade, vem da academia, quer dizer, estudei, desejar, gostar, zelar, cuidar. Curiosamente, vocês podem ver que algo se repete aqui. Enquanto no ateliê, a palavra ateliê aponta para as artes mecânicas, para a arte da manufatura, essa mancha na história da pintura, e ela vai querer tentar se igualar às artes liberais, como a música e a poesia, o estúdio aponta para as artes liberais. E boa parte dessas representações do ateliê é justamente essa tentativa de colocar a pintura e a estrutura no panteão das artes liberais, como pensamento. Ateliê vem de sobra, lasca resto, eu chamaria de periferia, estúdio, centro, cuidado, zero, origem. Tem três telas que são muito representativas no século XVII e que são exceções a esses dois modos comuns de representar ateliê. Uma é do artista em seu ateliê, do Rembrandt, as meninas de Velasque e o pintor no ateliê do Vermeer. Nesses três quadros começa a se distanciar a imagem do ateliê do espaço onde opera o milagre da criação, que acolhe o artista como imagem e semelhança de um criador ou como tradutor dos desígnios divinos. Mas algo ali, e isso vai ser muito curioso, algo ali se oculta e se mostra como um reverso. No quadro de Rembrandt e de Velasquez, a tela onde trabalha o artista. No Vermeer é o próprio artista que se coloca de costas. Naqueles três quadros começa esse espaço ainda de certo, o espaço intermediário entre o sagrado e o profano. No quadro de Rembrandt, o quadro expõe um momento raro da criação artística ressaltado pela luz que a tela lança sobre o ambiente, o artista. A tela de Velasquez se constrói em torno do sagrado. que é a imagem dos reis. Mas ainda que tenha no ateliê como mediador esse divino banal, para que um acontecimento excepcional tenha lugar, algo ainda se oculta e se mostra. O que supõe se voltar-se sobre si, essa esquiva do olhar do espectador, essa renúncia a revelar-se? Sob o quadro de Vermeer, Frank Stella diria, Não somos mais os observadores, mas as vítimas de Vermeer que caíram na armadilha. É ele, no final das contas, que se põe atrás da tela, atrás de nós. É ele que nos olha olhar a obra. É um comentário muito próximo ao que Foucault fará dessa permuta percebida nas meninas do Velasquez, e que faz confundir o espaço pictórico, o espaço pictórico, o espaço da tela, o espaço do ateliê ou da sala palaciana, e o espaço exterior. Ou seja, começa uma troca e um reenvio de olhar, de permuta de olhares, que faz flutuar incessantemente o lugar de quem olha e de quem é olhado. Ele nos olha olhar. Mas, no final das contas, descobrimos qual é o artifício, quem está sendo retratado, que são os monarcas. Estão aqui no espelho, no reverso do espelho. Ou seja, segundo Foucault, o quadro representa a própria representação. Ele faz flutuar o espaço pictórico, o espaço da representação, o espaço da ilusão. Faz flutuar incessantemente o lugar de quem olha e quem é olhado, mas, no final das contas, é como se ele juntasse as perspectivas no nome. É no nome do rei. Foucault dá pouca importância a essa janela, caso vocês lembrem, que também vai ser muito presente nas representações do ateliê clássicas da pintura. Há sempre uma janela ou uma porta a fundo que faz essa mediação entre o interior e o exterior. E, justamente, essa porta, se a perspectiva é reconduzida ao espelho, ao nome no lugar dessas flutuações, também há uma porta que desvia essa perspectiva. O que surge no horizonte do século XVII é aquele sujeito reclamado por Descartes que fez coincidir existência e consciência. No retrato de Vermeer, percebemos a mesma reduplicação. A representação é representada em cada um dos seus momentos. A paleta, a tela, a modelo, que representa uma alegoria. A modelo, que representa a alegoria da história. A história, que representa o tempo. O mapa, no lugar da janela, que representaria o espaço. Mas ali não há espectadores que nos olham e que são, por sua vez, emulturados por aquele que olha. Nem a tela está muda, ela se mostra de frente. O artista não se exibe em nenhum espaço íntimo nem público. Sequer sabemos se aquele é Vermeer. Pouco se sabe da vida desse artista. Algumas poucas e muito precisas linhas constam de sua biografia. Na tela de Vermeer, é o artista que está mudo. Falta-nos um nome próprio. E seu ateliê é o hiato que separa e articula realidade, ilusão e representação. Se é esse intervalo entre visível e invisível, entre percepção e consciência, o nome e a coisa, também é um abismo no qual esses pares se extraviam. O abismo que nos distancia uns dos outros e pelo qual o sujeito poderá perder-se de si e no qual o nome próprio poderá ser esquecido. Para Clemant-Rosset, por exemplo, Vermeer pinta a sua própria ausência. Renunciar a pintar de frente equivale a renunciar a se ver. Quer dizer, renunciar à ideia de que o eu possa ser percebido numa réplica que permite ao sujeito aprender-se a si mesmo. Entre a consciência reflexiva, o eu pensante de Estela. Lembra que o Estela falou que em um determinado momento o que sentimos é que o Vermeer está por trás nos olhando, que ele nos coloca dentro da armadilha. Entre essa consciência reflexiva, o eu pensante de Estela e o eu como um acontecimento qualquer entre outros, muda o significado de você, o ateliê já não é apenas o local onde se anunciaram a revelação, mas esse espaço que inquire o papel da representação, que interroga como o signo funciona, como dirá Foucault. A resposta, todavia, esse jogo nas três telas não é idêntica. No retrato de Vermeer, entre eu penso e eu sou, eu olho e eu sou olhado, as três telas têm respostas diferentes. As primeiras, nas pequenas dimensões do quadro de Rembrandt, exigem-nos uma proximidade do olhar, mas o artista está distante e contempla o fundo o resultado de sua tarefa. A tela virada ocupa quase metade da superfície, comparada à pintura ou artista menor. Só o artista, aqui só o artista tem acesso ao seu reflexo, só ele percebe a reconciliação entre o mundo abstrato e concreto, o real espiritual. A pena de pintor das meninas de Velázquez, temos uma exposição, uma pintura num tamanho natural, mas ela nos expulsa a princípio da... O primeiro contato é uma expulsão, depois uma introdução dentro do quadro. O que, e no eu pensante, opa... O de Estela nos coloca frente ao costo cartesiano, o de José em um abismo silencioso. O romantismo. No Renascimento, ele faria um abrigo entre o sagrado e o profano. Se o Renascimento faria esse abrigo entre o sagrado e o profano, o Renascimento faria de sua representação de seus temas mais fascinantes e mais explorados. Havia duas formas, basicamente, de se explorar. O ateliê como um salão, onde o artista se apresenta em uma figura bem-sucedida na sociedade burguesa, que substitui a igreja e o Estado como mecenas, como é o caso dessa reunião de artistas no Ateliê de Isabei. E o ateliê, quer dizer, passa a ser o refúgio do artista outsider ao mundo burguês. Como também ele passa a ser um espelho, um espelho da própria interioridade do artista. Passa-se a afirmação de um eu solitário, do demiurgo em seu momento da criação, da afirmação de sua subjetividade exasperada e desesperada, de onde ele extrai a imanência de toda a criação. E, pela primeira vez, com Corrô, Friedrich e Delacrorat, o ateliê é apresentado sem a presença do artista. Ou seja, no momento em que se afirma a índiosicrasia do artista, onde se afirma a subjetividade exasperada, também é o momento em que o ateliê é mostrado sem um artista. É preciso entender um tanto do que estamos falando no século 19. O homem se descobre um oráculo que ele mesmo criara, filho de um oráculo que ele mesmo criara. Ele é filho de um Deus que é a sua própria criação. atraído por esse... Ele, ao mesmo tempo, celebra essa liberdade e sofre por sua queda. Ao mesmo tempo, ele sente a alegria de descer, como dizia Baudelaire, porque ele é o grande demiurgo, é aquele que cria o mundo, ele é o grande criador, ou seja, de Deus e do diabo. Ele é tanto o criador do Deus e do mal, ele é o grande criador, mas ele é a criatura desamparada nesse mundo. E toda essa dubiedade romântica do século 19 vai aparecer de diversas formas. Eu gosto de pensar o seguinte. Se vocês pensarem na literatura do século 19, quando vão aparecer os vampiros, Frankstein, os autômatos do Hoffman, é um mundo que sofre com a sua própria... o orlá de Gui de Montpassant. O tema do duplo vai ser muito recorrente no século 19. Há uma passagem no filme do Entrevista com o Vampiro que é muito curiosa. O Brad Pitt, um vampiro sofrido, um vampiro angustiado, e ele vai lá e encontra com o vampiro mais velho, que é o espanhol bonitão. Esqueci o nome dele. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, isso. Ele encontra com o Antônio Bandeiras e o Antônio Bandeiras diz mais ou menos o seguinte. Ele diz assim, Mas por que você quer me conhecer? Porque você é um vampiro desse tempo. É um vampiro que sofre, que quer ser desse tempo, mas ao mesmo tempo sofre por isso, sofre por esse desamparo. É esse ser do século 19. É quando o vampiro lá também revela para a menina que, na verdade, Deus não existe. Não sei se vocês se lembram do filme. A alma romântica é toda atravessada por essas ambiguidades de fundo, por esse desamparo e, ao mesmo tempo, por essa celebração de ser o grande criador, de ele ser o criador e a criatura de si mesmo. Há uma passagem do Holden que eu gosto muito, que ele diz o seguinte. É uma passagem muito comentada, por sinal. No limite extremo do dilaceramento só permanecem, de fato, as condições do tempo e do espaço. A sentença é um tanto insondável, né? O que isso significa, sabe-se lá. Mas ele não deixa esse tom isolado, não deixa de surpreender. Essas reflexões são parte de uma das reflexões sobre o Édipo Rei. Ele diz que a grande tragédia do herói do Édipo não é o momento em que ele, depois de ter cumprido o destino profetizado, o assassinato, o incesto e o conluio, ele vai para a colono e nada acontece. Essa é a grande tragédia do herói. Onde nada que mereça a atenção dos deuses ou a manifestação dos oráculos. Nada que o resgate do ordinário dos dias ou do solo amorfo e movediço dos espaços. Nada que salve da asfixia do agora, da indefinição daqui. Os deuses emigraram, os oráculos silenciaram e nada acontece. Nada, ao menos, de extraordinário. Entre esse nada acontece, a gente poderia pensar no seguinte. Nada que aplacasse esse assombro diante desse mundo que nada se repetirá. Arremassados na banalidade da existência, porque é isso que acontece quando o homem deixa de ser uma criatura, um filho de Deus. Ele é abandonado pelas musas, pelos daimons, pelos anjos. O poeta, o artista, o homem de gênio será iluminado, profano e deverá revelar na trivialidade do real e seus sentidos eventuais o estranho. Pactuar secretamente com as coisas do mundo, descobrir o extraio ordinário perdido como o egresso dos deuses. E se o extraordinário chamou-se absoluto para os românticos, essa será a nostalgia dos tempos de então. Desejar o absoluto, ainda que sabendo o impossível. Essa eu acho que é a alma do romântico. E eu acho que não é por acaso os três grandes contos, né? O que é o Frankstein? É um corpo despedaçado, um homem montado. O que é o Dr. Jack? Um sujeito fragmentado, dividido. Todas as unidades prometidas estão agora se fraturando, se dilacerando. E o último, que não é à toa, que os adolescentes hoje adoram, são os vampiros. É uma onda de vampiro aí. Por quê? Eu imagino, na verdade, os vampiros como mediadores sombrios, né? Havia sempre, assim, os mediadores das ligações, dos laços humanos, né? A gente pode pensar em eros, nos anjos. E, na verdade, os vampiros, eles adoecem, eles adoecem os laços. É uma relação de ligação, uma relação em rede, uma contaminação em rede, né? Mas o elo prometido, o laço entre os homens, aquilo que prometia uma comunidade universal, começa a ser ameaçado por esses mediadores sombrios. Voltando, então, eu trouxe dois quadros, dois quadros que eu acho interessantes. Uma é a representação do ateliê do Eugène Delacroix, do Renat. E nesse quadro, vocês vão ver aí um quadro tipicamente, um ateliê tipicamente do século XIX. Tá lá a iluminação genital, os quadros amontoados, os críticos e recebendo as pessoas, etc. Mas há um pequeno quadro, é o canto do ateliê. O canto do ateliê é onde nada acontece. Nada acontece nos termos que o Rodelin falou. Eu trouxe uma citação do Jacques Prevert. Jacques Prevert, que encontrou com o braçal e disse o seguinte. A grande janela do ateliê é aberta, os telhados e chaminés à mostra. Veja, exclamou, qualquer outro pintor teria suprimido o radiador por julgá-lo feio, vulgar e antiestético. Teria privilegiado o pittoresco dos velhos muros e telhados. Ora, é precisamente o radiador que domina essa tela. Só que ele está falando de um quadro do Picasso. E aqui nós estamos falando de um quadro do Delacroix. Curiosamente, lá não estão os tons sombrios, as ocasiões de violência e intrepidez que estão em toda a sua obra. O heroísmo, os dramas épicos, a virtude e a glória nacional, os lugares exóticos, as caçadas, o interrível, composto em honra da fatalidade e sua irremediável dor. Essa é uma citação do Baudelaire sobre o ateliê do Delacroix. Do Delacroix. No canto do ateliê não está Delacroix, não está o artista. Tampouco o quadro esclarece se algo excepcional ali se revelará. Ou se nada ali acontecerá. Um canto do ateliê talvez traduz a interioridade indecisa do artista romântico. Sua hesitação entre o idealismo romântico e a fatalidade da existência. Entre a pintura da história e a exigência de um pensamento pictórico específico. Entre a transcendência da arte e o limite do delaceramento entre o absoluto e sua impossibilidade. Entre a percepção sensível no exterior e a imaginação criadora que exige a solidão e o mergulho visionário em sua interioridade. O exílio do ateliê. Entre a expectativa de uma criação genial e o risco de nada acontecer. Entre o gênio e o desaparecimento do homem. Entre a eleição do artista e a finitude humana. Ou seja, esse quadro está bem longe daquilo que o Baudelaire cita com uma pitanisa em seus langores, o animal em sua toca, quando ele vai falar do ateliê do Delacroix. Algo ali não acontece. Talvez nada de extraordinário. Então é disso que eu falo. Que é sempre algo que trai toda a obra. Algum momento de dúvida, incitação e incerteza que transparece quando observamos o ateliê. É claro que no ateliê da representação Renay vemos os críticos etc. A gente começa a ver a importância do quê? Dos intermediários da arte. O surgimento da crítica. A gente tem que ver nisso, né? A gente tem que ver com isso. É obrigado a fazer essa análise da Clear. É obrigado. O que é isso que fizemos a entender? O que é o que faz o que fazê? A gente tem que ver com isso. O que faz o que fazê-lo?